E agora eu vou falar sobre o trench coat. Esse casaco maravilhoso. Fala se não é um clássico, gente, do guarda-roupas? Esse também é demais, né? Os trench coats, eles começaram a ser usados lá na Primeira Guerra Mundial. Os soldados vestiam esse tipo de casaco. Então, ficou assim como um casaco de pegada mais, que teria que ser mais resistente, talvez até impermeável, né? Porque eles usavam lá debaixo de chuva, tinha que ser uma coisa muito funcional. Até uma pegada assim, meio que utilitária, né? Que tá se usando muito agora também. Muito bolso, muita fivela, muito botão, gola, faixa de amarração, tipo utilitários mesmo, tá bom? Então, essa é a pegada do trench coat. E aí, uma marca muito famosa inglesa, que o pessoal todo aí deve conhecer, que é a Burberry. A Burberry lançou o trench coat muitos anos atrás e aí ficou conhecido como o ícone da marca. Hoje, todo mundo baba, né, nos trench coats lá da Burberry. Não tem necessidade de você compre um exclusivo da Burberry, porque todas as marcas, quase todas as marcas, fazem os seus trench coats, principalmente as marcas de inverno. Mas, sinceramente, gente, eu já vi na C&A, eu já vi na Riachuelo, eu já vi na Zara. Então, essas marcas, né, as lojas de departamentos, fazem, né, em todas as suas coleções. E fazem casacos lindos, tá? Então, pode investir. Tem problema nenhum investir numa marca mais em conta. Contando, né, é claro, que ele tenha uma modelagem legal no seu corpo. Que não seja uma peça que você vai usar algumas vezes e ela vai começar a dar problema, né, vai soltar costura, vai soltar botão. Então, é só olhar isso. É só olhar o custo-benefício que vai se adequar a você. Qual o comprimento ideal do trench coat? Varia muito, tá? Eu vejo ele desde assim, ó, quase na altura do joelho. Eu tenho um, eu vou mostrar pra... Ah, eu devia ter colocado a minha foto aqui. Eu tenho, quem tiver interesse, lá no meu perfil da loja, no MG Ideias, tem uma foto minha com o meu trench coat. E ele é curto, curto não. Ele é, tipo assim, acaba o bumbum, acaba o trench coat, sabe? Na altura do bumbum. E ele é super bonito, tá? Tem uma foto minha lá. Vocês procuram lá, que ele tá lá. Mas assim, então, comprimentos variados. Aí, o ideal, se você quiser comprar, quiser investir, o ideal é que você escolha um que vá de acordo com a sua estatura. Se você for mais alta, se jogue nos mais compridos, não tem problema nenhum. Tem até pra baixo do joelho, tá? Se você é mais baixinha, invista num que seja mais curto pra não poder achatar você.